É isso aí galera, aí tá a turminha do canal Amor Fé e Esperança aí ó, tudo lanchando, tudo comemorando aí ó, ainda tem mais gente viu, só que não teve como participar não. Manda um alô aí, calando, pro pessoal aí do canal aí ó. E aí galera? Olha aí galera, olha esse pequenininho aqui ó. Onde tem outro pequenininho aqui? Fala aí. E aí? Tudo bem? Eu tô comendo e eu sou fio. Tá comendo isso aí? A Pai do Senhor Jesus, meus queridos irmãos do canal Amor Fé e Esperança, estamos aqui pra agradecer por mais um ano, né, graças a Deus, nessa caminhada na perseverança, que Deus abençoe a todos vocês, tá aqui o grupo da turma do canal, né, luta a todos, mas da próxima vez nós vamos fazer de tudo pra tá, né, vai falar? Então, gente, a turma do canal Amor Fé e Esperança, Deus abençoe a todos aí, um feliz ano novo, né, um feliz Natal e um próximo ano novo pra vocês. Feliz Natal e um próximo ano novo pra todos aí, um 2022 abençoado em nome de Jesus, né, esse não foi muito bom, mas eu creio que esse vai ser em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Mané, rapaz, os campanhos de seu mané tá vindo pra atacar a vida de novo, hein, logo hoje que seu cara vem pra cá, mas rapaz, peço que já venha uns carros ali, umas motos, mas rapaz, não tá gostando disso, hein, é, e seu cara, rapaz, hoje ele vem pra cá, pra fazer a festinha das crianças, e eu tô com medo dele não ser atacado por aí, viu, tá tremendo, pau de carro passando lá em cima, mano, motos, mas rapaz, eu acho que eu vou tomar uma sonelinha aqui agora, rapaz, eu acho que se eu já bebeu do... Mas rapaz, quando eu dormi aqui, tô sombrando, dormi muito bem ontem. Oxi, saudade do caça frouxa, saudade do caça frouxa, esse capa tá dormindo em serviço, meu amigo, sentido, sentido, Poxa, que negócio é esse, meu amigo? Mas rapaz, eu bebeu? É, você tá dormindo aí? Tô não, eu tava só deitado aí, eu tava vendo. Tava dormindo, você tava rompendo, faz meia hora que eu tô falando aqui. Rapaz, rapaz, rapaz... O camarada lá de seu mané tá tudo vindo pra cá. Mas rapaz, não é, rapaz. E tá junto com o Lampião Metchum, como é que você fica dormindo? Não, eu tava dormindo não. Agora eu vou... Eu tava só sentado, eu tava aqui, só sentado assim. Fica aí em pé, viu? Em pé? Em pé, em pé, em pé, tem que espirar 24 horas, olha no salário. Eu vou tirar uma sondetinha. Tu sabe dizer se é a bigarinha, pai? Rapaz, tá pra aí, viu? A bigarinha? A bigarinha, pai. Eu tô doidinho pra ver ela hoje. Rapaz, eu vou se desmanderar. Fica aí, fique sentido. Sentido, soldado! Esse novento não sabe fazer mais. Viu? Viu? Ah, o suprado tem que chegar ao Metchum. Deixa ele vir e não vem pra caramba. Eu tô ficando nem doido. É, Bedeu! É, Bedeu! Oi? O que foi? Eu soldado de São Mané? O que foi? A bigarinha parece que tá ali na louça, rapaz, né? Tá, rapaz. Tá ali lavando a louça, é? É, é. É ela mesmo, rapaz. Vá-se embora. Você tá demitido hoje, cara. O que, rapaz? Me dê o binóculo. O que, tu já é pra ir-se embora? Me dê o binóculo? Vá-se embora, moçada. Ah, meu Deus. É, ela é que tá ali. É, ela tá lavando a louça. Tá bem contendo. E ela parece que ela disse que deu o seu tal lado. Fecha a vida e vai embora. Saiu mesmo, rapaz. Olha. Eu vou olhar do binóculo que eu vejo mais de perto. Olha mesmo, rapaz. Pois é, ela. Pois é, ela tá bonita. Tá mais de vestido, de florado. Olha. Que danada que ele vai ter olhando pra eu, hein? Que ele vai ser fudido. Nós vamos entrar aí. O binóculo. Agora, agora eu achei. Vou tirar essa farda. Vou tirar essa farda porque a bigail tá ali. Tem que tá bem bonito, né? Que negócio foi esse aqui? Engaiou foi tudo aqui. Gabriel, Gabriel. Quem? Vou pagar 20 reais a você. Pra quem? Pra você jogar isso aqui nele. Agora. Por aqui, ó. Tá bom. Viu? Tá. Eu tô pra dentro. Mas tá bonita hoje, ó, rapaz. Pois é, linda. O que é isso, rapaz? Só pra tecido ela. Pra mandar fazer um negócio desse comigo aqui? Por que a pessoa não respeita um policial de bigode, rapaz? Eu vou olhar mais nele. Eita, velho. Isso é vergonha. Vem. Vem fazendo pra eu. Vou mandar dar outro banho. É goi. Comentar. Poder morий. Como�� risks eu tenho? Ok, pra ver. Vou pagar dentro. Não eu vi, vi nós precisamosver anos. Por favor vou ligar, seu al moonsar. E aí